Música Vem, vem, vamos dar um passeio Vão vocês, vou descansar um pouco É, não demore, sai da estrada Não te preocupa, irmãzinha Eu vou te cuidar de você Coisas de si, pare de chorar Não, não chore Ei, ai, sechs, значит, tenha calma Tenha calma Malandra Diga a palavra,ängtinho Sinto Sim, sim. Onde está o well lá. 4 mais hostiles. Deploying sensor. 2 marcados, e ele é número 3. Target 4. Você. Você. Nós precisamos ter cuidado com esse camp. Vamos ver com o que estamos lidando com. Com eu. O camo. Descubre. 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 12 o'clock. Light vehicle. Keep your heads down. Prone and crawl. I got two more here. Straight ahead. Alright. We should be good. Watch if they're looking your way. On the move. Hostiles with an assault rifle. Next to the car. Next to the car. What are they doing? Sentry duty. Dropped him. Reloading. There's another one. In front of us. Sentry duty. Sentry duty. We've got three more hostiles to deal with. Three o'clock. Two targets marked. On your shot. On you. Ready to fire. There's another one. Can you tell what he's doing? On patrol. Fourth target. Standing by. Fire. Fire. It's history. That's one big camp. No way we find Makava and all that. Without help. We wait for a view from upstairs. We might lose him. 30. We go into that mess blind. We lose him for sure. Overlord Hunter. We need a sat scan of that refugee camp. Overlord copies. Stand by. We'll push it to you. No way. It's a powder keg down there, gentlemen. Humanitarian crisis doesn't even begin to cover it. Makava's thugs control everything. Food, water, medical supplies. And what they can't control through possession, they control by fear. There we go. That's our man. Once you're inside, track him down, e ele deveria levar você para o transporte. Maqaba controla tudo, de uma forma ou outra. Tudo começa e termina com Maqaba. Ele é o maior prioriante aqui. Roger, overlord. Onde está o ETA na nossa volta? O seu contato já está no site. Ele deve ter que manter um profissão. Só tenta não tirar nenhuma atenção para ele. Ele está colocando muito na linha para nos entrar. Copy isso. O Hunter está indo para a Ralei.